Na parte que cedeu com a chuvarada de quinta-feira, os operários adiantaram a construção do Gabião, aquela estrutura de pedras e tela para ajudar na drenagem e sustentação. Mas o buraco ainda está muito grande e faz medo em quem não tem como escapar desse último trecho interditado na Marginal Botafogo, do cruzamento da Avenida Jamel Cecílio até a Avenida 88. Para quem trabalha como motorista, não está fácil. A entrega do gás na região, por exemplo, ficou mais complicada. Atrapalha tudinho, dá muita volta no trânsito. A SMT precisou ajustar o sinaleiro da Avenida Leopoldo de Bulhões com a Jamel Cecílio, para que os motoristas virem à esquerda e consigam outra rota, que não seja o trecho até a altura da Avenida 88, completamente interditado. Para quem está descendo na Leopoldo de Bulhões e chega na Jamel Cecílio com a intenção de entrar na Marginal Botafogo, hoje ele tem a opção de entrar à direita e virar à direita, rumo ao autódromo de Goiânia, ou virar à esquerda. Os semáforos ajustados já estão criando essa condição. Agora, já são 17 pontos de interdição, três deles completos, sem meia pista. Tem esse até a altura da Avenida 88 e outros dois, na Avenida Anhanguera com a Independência e vice-versa. Pelo visto, este cenário de canteiro de obras deve continuar por mais tempo do que a gente imaginava aqui na Marginal Botafogo. Isso porque a CEINFRA não fala mais naquele prazo de 90 dias, desde que os primeiros pontos foram interditados. Agora, a Secretaria diz que cada um deles vai ser liberado à medida que fica pronto. Agora, todo o trecho, com todas as pistas funcionando, só deve ser concluído no final do semestre. Pode demorar um ano, mas tinha que arrumar definitivo, né, para acabar o transtorno. A Prefeitura autorizou a contratação de uma empresa para analisar os 14 quilômetros da Marginal. Uma obra bem maior deve durar dois anos. Até então, nas pistas que ainda é possível passar, o motorista precisa ficar atento às multas. Em um mês, foram quase mil, a maioria por excesso de velocidade. O pessoal tem respeitado, mas sempre tem aquele apressadinho que está ultrapassando os 60 quilômetros por hora. Mas o maior registro que nós tivemos foi de 85 quilômetros por hora.